Salmo 72 A excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que mudesse a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante a ele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarse e das ilhas trarão presente. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão diante e perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compader-se-á do pobre e do aflito. E salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lidará o ouro do Seba. E continuamente se fará por ele oração. E todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra. Sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano. Os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome será propagando de pais a filhos. Enquanto o sol durar e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé.